Muito bom dia! Agora são seis e ônibus, ou melhor, seis e quarenta e oito da manhã. Eu acho que eu nunca acordei tão cedo na minha vida pra fazer passeio. Não, é pra cair na água. Hoje é o vídeo do que fazer em Bonito e a gente vai fazer três passeios entre hoje e amanhã. Agora a gente tá indo na Gruta Azul. Aqui em Bonito é muito conhecido pelas Grutas Maravilhosas. E a gruta mais famosa é a Gruta Azul, que é a que a gente tá indo agora. Nosso passeio é sete e quarenta da manhã, só como a gente tá hospedado aqui no centro de Bonito. Até chegar na gruta vai mais ou menos aí uns quarenta minutos, então a gente tem que sair agora bem cedinho. O passeio na gruta custa noventa reais por pessoa. E vamos lá, porque vai ser uma boa caminhada, ó. Tem que ir com esses sapatinhos fechados, pode ser tênis, pode ser papete. E agora, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, tem que usar máscara dentro da gruta também. Passamos no posto, comprar um cafezinho da manhã, tá bem gostoso. Tá bem friozinho também, porque agora tá bem cedo, tá 15 graus. Vamos ver, né? Se alguém aqui vai ter coragem de entrar na água. 15 graus! E mais tarde hoje, a gente vai ter flutuação no rio Sucuri. E amanhã a gente vai fazer o passeio da Boca da Onça, que é uma trilha que tem cachoeira. Então esses são os três passeios mais famosos aqui de Bonito, que vocês vão conferir tudo no vídeo de hoje. Começou a expedição. É, e agora é uma caminhadinha, gente, de 300 metros. Depois a gente ouviu a explicação de como que eles descobriram a gruta e tudo mais. Agora a gente anda aqui nessa trilha. Faz parte de uma fazenda, mas essa parte aqui é protegida pelo... É o que fala? Quando é proteção ambiental? É. E aí é uma caminhadinha, umas escadarias também. E aí tem que vir com esse sapatinho fechado. Vamos ver aqui, ó. E outro detalhe, dentro lá da gruta tem que usar máscara, mas aqui fora não precisa. Afinal, a gente, né, já não precisa mais usar máscara. Mas só lá dentro, porque é um ambiente bem fechado. Fechado, não tem troca de ar. Exatamente. E daí, recomenda que usa máscara. E outra coisa, os passeios aqui em Bonito, você compra tudo em agência de turismo. Os passeios são todos tabelados, todos o mesmo valor em todas as agências. Como o José falou, é o cartel das agências. É máfia. É a máfia dos agentes. Você não pode chegar ali, direto na atração turística e comprar. Tem que vir com os passeios tudo reservado. Tem hora, tem data, tudo certinho pra você vir, porque todos os passeios são feitos com guia. Ó o nosso grupo, a gente tá atrasado. Eu sou o guia. Eu sou o guia. Vocês estão perdidos? Eu também. Não me sigam, também estou perdido. É, 300 degrauzinhos pra subir e descer lá. Vale passar de dois, né? Vale. É, essa grade aí, ó, é da Apropriação Federal de 1978. Quando aqui deixou de ser uma fazenda. Pra virar a gruta, né? É, pra ter a proteção. Gente, aqui nessa escadaria é o início da entrada da gruta. Então, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem várias estalactites penduradas no teto. A estalactite é do teto, né? Acertei. Tem estalactite e estalagmite. Você sabe a diferença entre cada uma delas? Comenta aqui embaixo. Acabou de falar. Uma é do teto, a outra deve ser do chão. Essa é uma pedra de encasão, que ele fala que é uma pedra de calcário gigante, que não dissolveu. E isso aqui, ó, é um pedaço de quartzo passando dentro do calcário. Esse é o barulho do calcário, esse é o barulho do quartzo, ó. Parece metal, né? Muito louco. E descendo aqui, ó, continuando na escadaria, então, ó, como eu falei pra vocês, ó, as estalactites no teto. E ele tava explicando que tem algumas que tão, não tão descendo assim, reto, né? Porque a gravidade leva a água com o calcário pra baixo. Só que como tem entrada de luz aqui na caverna, e tem algumas plantinhas que nascem nas estalactites, elas fazem com que a rocha se forme indo em direção ao buraco da caverna pra entrar mais luz. Isso por causa das plantinhas. É porque a planta busca a luz, né? A luz, pra fazer a fotossíntese. E aí o calcário vai junto ali na plantinha e ficam essas formações diferentes. Gente, chegamos aqui, então, no último... A última parada do nosso passeio, que dá pra ver bem o Lago Azul, bem bonito aqui atrás. E o passeio é feito aqui das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde, que é o último horário onde entra esse raio de sol que ilumina a lagoa. Porque depois das duas fica tudo escuro e a lagoa não fica mais azul, ela fica preta, né? É, e ninguém entra aqui. E também nesse lago aqui não tem nenhum tipo de vida. Eles só encontraram no último levantamento que eles fizeram. É tipo uma baratinha, né? É tipo uma baratinha branca, alminha e mais nada. É, e aqui, diferente daquele lá da Chapada Diamantina, que a gente conseguiu fazer o mergulho e a filtração e entrar, aqui é só um passeio contemplativo, não dá pra entrar dentro da Lagoa Azul. É só mesmo pra vir aqui e tirar foto, que inclusive tiramos muitas fotos, né? Tiramos muitas fotos. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Uma pausa rápida nesse vídeo, pra você que tá sempre me pedindo dica de investimento, eu vou dar uma dica imperdível pra você que ainda vai te fazer ganhar 10 dólares. Presta atenção. Vai agora no seu celular e baixe o aplicativo da Nomad. A Nomad é um banco 100% digital sediado nos Estados Unidos, onde você pode fazer todos os seus investimentos em dólares. Você pode comprar ações, pode investir em ETFs. E além de fazer esses investimentos, você pode também utilizar o cartão da Nomad. Esse cartão aqui, que é um cartão de débito, que você pode deixar o seu dinheiro em dólar lá, guardadinho e juntando pra fazer todas as suas viagens internacionais. Porque esse cartão da Nomad é aceito em mais de 40 países. Eu uso muito, principalmente aqui na região que eu moro, que é Foz do Iguaçu, que tem o Paraguai, tem a Argentina do lado. Ele é aceito tanto no Paraguai quanto na Argentina, nos Estados Unidos. Então é uma ótima forma pra você, que tá planejando fazer uma viagem internacional, começar a juntar o dinheirinho ali e ter o seu dinheiro todo no cartão, que é muito mais seguro do que ficar levando moeda. E acaba sendo muito mais barato do que você pagar num cartão de crédito quando você viaja. Porque o IOF desse cartão da Nomad é bem mais baixo. E quer saber como ganhar os 10 dólares? Na hora que você estiver baixando o aplicativo, fazendo o seu cadastro, você coloca no campo do cupom ANABOQUE10, que você já vai ganhar os 10 dólares na primeira remessa que você fizer pra sua conta digital. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então baixa agora o aplicativo, usa o meu cupom ANABOQUE10, é super seguro e você já vai começar a investir em dólar hoje. E depois de 17 quilômetros de estrada de chão, estamos agora no nosso segundo destino, segundo passeio do dia de hoje, que é a flutuação no rio Sucuri. O valor vai estar aparecendo aqui na tela, vou deixar pra vocês por pessoa. Mas antes de a gente ir pra esse passeio, onde a gente vai flutuar no rio com um snorkel pra poder ver os peixinhos, vai ser muito legal, o rio é super cristalino. Vamos almoçar primeiro, né? Vamos comer, que eu tô com fome. É aquele clássico, a gente tá com fome. Então vamos conferir a comida aqui do restaurante. Claro que é boa, hein? É, a gente veio comer no próprio restaurante aqui da Fazenda São Geraldo, que é onde tem o rio Sucuri, onde a gente vai fazer o passeio. Então bora lá no restaurante comer. Tentamos aqui, e aí a gente pediu sugestão de pratos rápidos, porque a gente não tem muito tempo pra comer, pra poder ir no passeio. E ele falou que esse prato aqui é super rápido, e é um prato tradicional, característico aqui da região de Bonito, que é o pintado a urucu. Ele é um filé pintado, marinado com temperos, empanado e frito, leva a molho vermelho, que tem como base suco e urucu, sendo gratinado com queijo, mussarela, acompanha arroz, farol e farofa de banana. A gente pediu pra duas pessoas, custa R$119,90. O José não tava muito afim de comer um peixinho, então ele pediu um filé mignon grelhado pra ele. Filé mignon grelhado, acompanhado com arroz, batata frita e salada. E ele pediu pra duas pessoas, porque como vocês sabem, ele come muito, né? Então é isso aí, vamos esperar os nossos pratinhos ficarem prontos. E essa é mais ou menos a faixa de preço dos valores aqui. Pra uma pessoa, em torno de R$60,00, e pra duas pessoas, em torno de R$100,00 cada prato. Chegou a nossa comidinha, ó. Esse aqui é o peixinho, dá uma mexida aí no peixe. Se serve, Michel? Tá bonito esse peixe, hein? Mexinho bonito, com queijo. Isso aqui é batata chips, né? Nossa, olha só. Tem um saladinho também. O arroz. 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 E farofa de banana na terra. Ah, que delícia. Bom, que delícia? Obrigada. Pimenta? Não, não. Obrigado. Ó, e aqui o filé mignon do José com batatinha, se serve aí, amor. Não é batata. É o quê? Mandioca. É mandioca? Não, eu vi batata frita no cardápio. Tá com gosto de mandioca. Ah, é o óleo. Ah, que delícia, hein? Experimenta o peixinho aí, vê se tá bom. Não vai tá ruim, né? Bom? Vê aí, mô, o ponto do filé mignon. Ô, o filé mignon tá bonito, hein? Eu pedi o ponto, tá bom. Tá bom, bem rosadinho, né? E tá super macio, entendeu? Gostoso. Bem rosadinho. Então agora vamos comer aqui rapidinho pra gente poder fazer o passeio. Meu Deus. Transparente? Transparente. Gente, o macaquinho ali na árvore, ó. Tem dois macaquinhos ali, vocês estão conseguindo ver? E o passarinho que tá cantando é aquele ali, ó. Roxo. Aí tem um peixão lá embaixo, ó. É verdade. O estado tá gordinando nem a grave. Tchau. 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 Chegou a hora. Chegou. Chegou. Nós estamos aqui no passeio. Vamos colocar a máscara. Então estamos na beira do rio aqui. Não tem ideia como coloca essa máscara. É, vai ter que ajustar. É tipo assim, né? Agora a gente tá aqui na nossa máscara full face. Como que eu tô? Nossa, eu tô muito feio. Olha ali nada. Olha ali nada. Olha ali nada. Nossa, isso é muito legal. Gente, esse é o passeio que lutou assim o mais legal que o juizinho. E o juizinho é o bom. Mas esse é o mais legal. A água é muito transparente. A correnteza do rio é bem forte. Então, tipo, você só vai indo, sabe? Não precisa nadar. Eu falei, tá batendo mais os braços. Eles foram mais pacientes. Mas eu tô indo que nem o José falou. Tô indo que nem bosta. Tô só boiando. Se você não quiser, você não tem um nele. Então. Se você quiser, você tá boiando, sim. E o neoprene, ele ajuda bastante. Eu não senti muito frio, mas eu tô com um pouquinho de frio. Porque é água gelada. Esse, com certeza, é o melhor passeio que o exercício. É, e essa máscara aqui, gente, sério. Vale a pena. Ela custa 25 reais a mais, além do valor do passeio. Mas vale muito a pena. É bem melhor do que aquela. O snorkel, ele tá incluído. Mas essa aqui é mil vezes melhor. Vão, vão, vão. Vão, vão. Gente, saímos então do passeio. Eu amei a experiência. Pra mim foi o melhor passeio de flutuação que eu já fiz. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, covalo. No meio da pista. Resolveram atravessar. No mais silvestre. Na nossa frente. Foi muito top, velho. E a gente tava com um grupo de pessoas que tinham feito a flutuação no rio Pratinha também. E eles falaram que essa flutuação... Porque tem uma concorrência, né? Sim. Dessa flutuação, que é a do rio Sucuri, com a do rio Pratinha. Se você puder fazer as duas e gosta muito de flutuação, faz as duas. Mas eles gostaram mais dessa porque a correnteza do rio é mais forte. Você cansa menos. Não, mas essa foi a primeira flutuação da minha vida que realmente foi flutuação. Se você quiser, você fica lá flutuando. Parece que tá voando, né? Os outros você tem que ficar nadando, batendo, mas você fica e o rio te leva. É muito gostoso. Quanto menos você bate os braços, mais rápido você vai. Valeu muito a pena, que nem o Guia falou. Gruta, cachoeira, tem em muitos lugares no mundo inteiro. Mas uma flutuação num rio transparente, tão lúcido, que nem esse, é muito difícil. A gente já fez flutuação em outros lugares, mas igual a esse, em lugar nenhum. Eu geralmente não gosto de passeio relaxante, mas esse foi top. Foi top, né? E amanhã a gente vai fazer o passeio mais, um dos mais famosos. Hardcore. Porque eu pesquisei bastante, pedi sugestão pra vocês também. Pesquisei em blogs, quais eram os melhores passeios. Então a gente decidiu fazer esses três passeios. Esse da flutuação, o da gruta na Lagoa Azul que a gente fez de manhã. E amanhã a gente vai fazer o passeio da Trilha da Boca da Onça, que fica a mais ou menos 60 quilômetros daqui de Bonito. E esse é um passeio de dia inteiro, que inclui café da manhã e almoço. Vocês vão acompanhar. Pra vocês vai passar rapidinho, mas pra gente vai ser só amanhã. Muito bom dia! Nosso segundo dia aqui em Bonito. Segundo dia de passeios oficial aqui que vocês estão acompanhando. E hoje a gente tá indo fazer a Trilha da Boca da Onça, que é o passeio mais famoso aqui de Cachoeira. A gente tá aqui numa estrada de chão agora. Esse passeio mais distante da cidade fica mais ou menos uns 60 km de Bonito. E essa é a entrada aqui, ó. Estrada de chão, meio do mato. Ah, daqui, ó. Tem uns moizinhos lá no fundo. Tem uma civilização. Esse é o passeio mais caro de todos os três passeios que a gente fez no vídeo de hoje, que são os passeios mais famosos, a Boca da Onça Trilha Adventuring. Esse passeio custa 280 reais por pessoa, mas o preço dele é justificado, porque ele inclui café da manhã e almoço e é um passeio de dia inteiro. Eu já dormi pensando no café da manhã. A gente acordou 6 horas da manhã e eu acho que a nossa única motivação foi o café da manhã, né? Foi. Não foi a caminhada, né? Não. Vamos acordar 6 horas da manhã pra caminhar. E ainda tá um friozinho de 15 graus, né? Porque o sol nem tinha raiado ainda. Tava bem friozinho, mas agora que o sol já tá mais alto, já vai começar a esquentar bastante. Chegamos aqui, agora a gente tá andando aqui nessa trilhazinha que vai levar a gente provavelmente pro café da manhã. Só foi seguindo o fluxo, né? Não, vamos mudar, né? Que vai levar a gente esperançosamente ao café da manhã, né? Eu espero que a gente chegue no café da manhã, que não começamos a fazer trilha ainda. Se a trilha for assim, tá ótimo, hein? Uh! Acho que essa trilha é um pouquinho mais raiz. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Nós três estamos com esse sapatinho aqui. Papete do Guga. Tem que ser calçado fechado pra fazer a trilha. É isso aí, né? E exclusivamente nesse passeio, o mais adequado é esse, né? Porque você vai entrar na água, vai sair, vai entrar, vai sair pedra. Exatamente. E tem muita pedra na cachoeira. Aí se usar outro tipo de calçado, não dá pra entrar dentro da cachoeira, né? De tênis. Então esse aqui é ideal, porque você não precisa tirar do pé. É, ouça de festa de comida. Oh, eu tô ficando preocupado que nós estamos indo pra sala, pra encher os negócios e nada do café. A Ninhê falou nada ainda. Falou nada, nem deu um negócio de consumação aqui. Né? Gain, pude. Tô preocupado. Gente, montei aqui o meu pratinho do café da manhã, mas já tá tudo comido. Eu vou mostrar pra vocês ali as opções que tem nesse café da manhã, porque tem muita opção, tem muito tipo de bolo, comidinha salgada também, ouro, pão, tem carreteiro. Sete horas da manhã, comi um carreteiro. O que você escolheu pra você comer aí, amor? Ah, agora não tem mais nada aqui também. Nem adianta falar, peguei ovo, pão, queijo, mas não tem mais nada. Não, mas esse primeiro round, assim, foi porque a gente tava morrendo de fome, mas você vai servir de novo, né? Novo. Com certeza. E o teu, Michel? Pãozinho, ovo e queijo. Ó, gente, esse aqui é o café da manhã. Aqui tem algumas geleinhas, queijo, alguns tipos de pães, pão integral, pão normal, pãozinho recheado, pãozinho de queijo. Ô, eu coloquei meu queijo lá na chapa. Aqui tem sopa paraguaia, bem gostosa, já comi. E aqui tem uma torta salgada. Desse ladinho aqui tem salada de fruta, bolo de arroz, bolo sem lúten, esse bolinho de banana aqui, ó, que tá uma delícia. Bolo de coco, bolinho de laranja, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o meu preferido, já comi, tá uma delícia. E bolo de chocolate com cobertura de chocolate. Aqui tem o José fazendo seu segundo pratinho. Uhum, tá sendo uma manteiguinha. Pão, manteiga. Aqui, gente, tem uma chapa, ó. Então tem o pãozinho, tem manteiga e você pode colocar o seu pão dourar aqui, ó. Olha que legal. Nessa chapinha aqui que tá pegando fogo. Ele colocou um queijinho, colocou o pão. Põe o pão de queijo esquentar também. E aqui tem ovo aqui, mexido, o carreteiro que o José falou. E pra finalizar, aqui tem café, leite, água, chá e água saborizada gelada. Tem uma filinha aqui. E esse é o tour do café da manhã. Bolo. Bem bom. Eu curti esse café, você gostou? Muito bom. Tô tomando aqui, ó, o meu chazinho. Não quis tomar café, gente. Sou mais do chá, pedi um chazinho de erva doce. E mantei meu segundo pratinho, né. O primeiro foi com o bolinho de cenoura, o bolinho de banana, pão de queijo. E agora no segundo eu peguei um pãozinho com ovo, dois pões de queijo. E peguei esse bolinho de laranja também pra experimentar. E parece que tá tudo muito bom, né. Esse queijinho da chapa é top, né. Nossa. Gostoso? Muito bom. Nossa, bom demais o café da manhã. Hum, gostoso. Temos 16 minutos pra comer. Gente, começamos então aqui a nossa trilha. Uma caminhadinha, né? É, vai ser uma caminhadinha, a trilha aqui é aberta. Cinco horas. É, de boa, é, caminhadinha de cinco horas. E aqui a gente já saiu do limite ali do município de Bonita. A gente tá no município de Bodoquena. E essa aqui é a Serra da Bodoquena. A Serra da Bodoquena, ela fica entre o Planalto Central e o Pantanal, né. Isso. Ela fica bem na divisa, então a gente tá aqui e todos os rios daqui da região são da bacia do Paraguai e a gente vai ver uma das maiores cachoeiras do Brasil hoje com 156 metros de altura, que é a cachoeira da Boca da Onça, né. Isso, isso aí. E a gente vai poder entrar nessa cachoeira aí da Boca da Onça e no final desse passeio tem uma escadaria aí de 800 degraus pra gente finalizar. Dreninho de perna, né. Eu faço todo dia. Todo dia na academia. Mais de mil degraus, então pra mim vai ser fichinha, hein. É isso aí. Mas quem não tá preparado pra subir escada hoje vai sofrer. Ó, gente, aqui tem uma piscina de bordo infinita, afinal tem uma cachoeira. E aqui desse lado, ó, tem uma cachoeira também que forma as piscinas da Cotia. São piscininhas naturais. Que bonita, hein. Dá pra morrer aqui, né. Nossa, mas lá embaixo é bonito também, hein. Não, embaixo é bodoquina. É, não é mais bonito. É, não é mais bonito não. Mas é pouquinho água que sai dali, né. Não. Essa é... Ó, o rapel tinha que ser aqui. É, o rapel tinha que ser aí. Agora a gente tá descendo uma escadinha aqui. A descida é fácil, né. Depois a gente vai ter que subir, 800 degraus. Por enquanto a trilha tá bem tranquila. A gente acabou de passar por um ponto de observação ali. A gente tá num ponto aqui que é a Garganta da Arara. Esse é um ponto de ressurgência. Porque aqui geralmente, e no verão, fica cheio d'água. Mas apesar daqui não correr água pra baixo, aqui ainda tem água cristalina. E essa trilha que a gente vai fazendo é uma trilha que vai descendo. Quanto mais desce, mais cristalina a água fica. Porque o calcário, aqui é uma região rica em calcário, né. Aqui no Mato Grosso do Sul. Quanto mais a água passa pelo calcário, mais filtrada ela fica. E o calcário funciona como se fosse um cloro de piscina. Ele vai decantando a sujeira pro fundo da água. Por isso que as águas daqui do Mato Grosso do Sul são tão cristalinas. Aqui não tá tão cristalina, né. Aqui não tá porque não tá chovendo. Então não tem água corrente aqui pra lá. Mas lá fica cheio d'água. Fica uma cachoeirona. Aqui é um ponto de banho. Só que como tá em época de seca... É, dá pra ver que tá bem seco. Como tá em época de seca, não é um ponto de banho. Ó, cês lembram que a gente tava lá na borda infinita? Lá em cima, lá ó. Agora a gente tá embaixo da borda infinita. Cachoeira da anta. Essa aqui, aí ó. Cachoeira de quem? Anta é elogio. Você é uma anta, Michel. Não tem blusa, ela não toma... De elogio. A gente usa num sentido ruim, né. Mas é um elogio. Viu não, levem é mal. Quando alguém te chamar de anta, agradeça. Obrigada. Gente, essa trilha aqui é muito tranquila, tá? Não precisa ficar com medo, não. Porque tem escadaria em tudo, tem corrimão. É muito de boa, né? Uh, essa trilhinha aqui, eu vim com meu pai aqui. Gente, essa aqui que vocês estão vendo é a cascata do jabuti. Acho que é a nossa terceira ou quarta parada pra contemplação. A gente ainda não podia entrar em nenhum. Tá ansioso pra molhar o bumbum? Ah, tá um pouquinho frio. Prefiro andar um pouquinho mais pra ficar com mais calor pra daí sim aproveitar. Gente, chegamos aqui então na nossa primeira parada pra banho. Aqui tem colete salva-vida que você pode pegar caso você não saiba nadar. E a gente vai entrar agora no buraco do macaco. Vamos explorar as profundezas do buraco do macaco. É? Ah, não. Vamos conhecer o buraco do macaco. Porque o buraco do macaco é profundo. Tem três metros. Três metros de profundidade. Por isso que a gente vai pegar o colete. Se a gente quiser mergulhar, a gente tira o colete, né? Mas vamos pegar um coletinho que é melhor. Pra quem é preguiçoso também serve, né? Pra ficar descansando lá no buraco do macaco. Mano, olhando aqui, você não fala que isso aí tem três metros nunca. A não ser que tenha um buraco escondido. Pra entrar ali, agora a gente vai entrar no buraco do macaco. Eu tava pensando em esquentar uma chaleira d'água e jogar aí pra ver se eu acho que vai tá gelada. Bora, bora, bora. Essa água é quantos graus? Negativo o quê? Menos quanto? Eu duvido que tenha mais que cinco. 14 graus a água. Porque a água, a sensação é que é mais gelada, né? É. O ar, 14 graus, é uma coisa. Agora a água, 14 graus. É mais gelada. Porque ela é molhada, né? Nossa senhora! Gente... Tá suave. Se você souber boiá, quiser tirar o colete, deixa do ladinho e depois não esquece de fazer, tá? Vai. Meu Jesus Cristo. Vai ser feliz, gente. Nossa. Vai de uma vez. O poder não vai. Vem. Nossa, como vocês são frescos. Entra. Vai, só vamos. Ó, água gelada. Vai. Nossa, eu estou aí que fiz nervoso. Vai que eu vou atrás. Mas a melhor coisa foi sapatilha, hein? Aham. E a pior foi a temperatura d'água. Nossa. Gente, que temperatura agradável. É, vamos atravessar aí, né? Né? Tempo assim, exigir. Ai. Suave, né? É bonito, mas é gelado. É um lugar diferenciado pra você entrar, mas... E só isso pode justificar, né? Ah, já estou amortecido, né? Não sei se vai dar nada. Não sei, agora... Na minha concepção, está aqui com 5 graus, velho, de frio. Não, eu não vou nem sair pra fora, tá ligado? Preciso ficar aqui dentro. E olha que legal, você mostrou o buraco? Mostrei. Buraco do macaco. Aqui são todos os orifícios. Ó, escutei a temperatura aí, 15 graus no verão. As atrações têm nomes de orifícios animais, né? Garganta da arara. É. Buraco do macaco. Daqui a pouco a gente chega no rabo da cutica. E a água aqui é simplesmente cristalina, é muito azul, é muito linda, muito transparente. Dá pra ver o fundo, é 3 metros e parece que tem 1 metro de profundidade, que dá pra ver tudo. Olha ali, ó, filma aqui meu pé. Ó. Agora já deu uma esquentadinha, né amor? Ah, agora deu. Agora tá de boa, né? Tirou o frotinho? Tirei. Zelado. Vamos lá. Faz um... Nossa, o Vaz aonde agora chora com essas nossas imagens de GoPro, né? Por que tá chorando, Vazão? Por que chora? Soldado. Soldado do audiovisual. Ué, mas deixa a nós um mês com essa GoPro aí pra você ver se a gente não faz um filme. Eu acho que eu vou aparecer no bote do mundo, tá ligado? Fazendo a foto do macaco. No buraco do macaco. Gente, eu vou postar essa foto lá no meu Instagram, vão lá, arroba no underline book e fala que você viu no vídeo, tá? Deixa o seu comentário lá. E ó, como que é o buraco aqui por cima, gente? Essa aqui é a visão de cima. A gente tava ali embaixo. É tipo um cenote, né? É um cenote. Se fosse lá no México, iria dar pra pular aqui. É. Lá todos dá pra pular. Verdade. E a 3 metros, né? Mas aqui é muito alto, teria que ser um pouquinho mais baixo pra pular. É, dava de pular. Ó, tem um peixe lá embaixo, ó. Quando a gente tava lá, a gente nem viu que tinha peixe. E o mais engraçado, né? Tipo, a água vem daqui e segue o fluxo. E ela falou que faz 4 anos que não tem água nessa cachoeira mais. É. Mais uma vez tinha. Aí caía a água aqui no buraco. Devia ser doido. Nossa, devia ser coisa mais top. Né? Agora a gente tá descendo aqui essas escadinhas. Tem 200 degraus. Mas na descida todo tanto ajuda, né? É. Depois vai ter a subida. Mas por enquanto a gente tá aproveitando. A gente tava lá no buraco do macaco. Daí toda aquela água que tava lá no buraco do macaco. Tá passando por todas as rochas aqui. E vai parar lá no próximo ponto de banho. Gente, esse aqui é o Poço da Lontra. A gente entrou, gravou um videozinho ali bem legal. É, imagens subaquáticas com a nossa GoPro alugada. Aqui a foto ficou muito linda nessa escadaria que a gente tirou várias fotos também. A gente se empolgou e esqueceu de falar, né? É. Aí se empolgou. A gente foi logo tirando foto, entrando e esqueceu de falar. Mas é maravilhosa. E aqui, assim, esse aqui é um termo que a água é mais quentinha do que lá do primeiro banho que a gente entrou. Do buraco do macaco. Aqui parece ser bem mais quentinha. Porque tem sol, né? Batendo e lá no buraco do macaco é um buraco no meio da pedra e acaba ficando mais gelado. E o José tá com a toalha no cabelo. Checando o cabelo. Bora? Daqui 5 minutos a gente vai chegar no quiosque, que é no meio da trilha. O quiosque marca o meio da comida, né? E daí lá tem banheiro, tem bebidas pra comprar. Saímos aqui então do nosso quiosque de apoio, que a gente ficou aqui sentadinho, tomando um solzinho. Se querendo? É, não é? 10 minutos. E agora partiu pra segunda metade aí do nosso passeio, que a gente vai ver a Cachoeira da Onça, né? É, que é o nome do passeio aí. O ponte. 156 metros. Chegamos na Boca da Onça, praia da Boca da Onça. Aqui é o nosso próximo parada pra banho e é uma lagona, né? Nossa, quem disse que Mato Grosso não tem praia? Estamos aqui, no riozinho, Boca da Onça. Tem muito peixinho, olha só. Nem sei se vai dar pra aqui, ó, onde não tá mexido, fundou tanto de peixinho, gente. E eles beliscam mesmo. Eles beliscam. Chegamos na principal atração da trilha, que é a Cachoeira, que recebe o nome da trilha, que é a Boca da Onça. E de longe, ela não parecia tão imponente, mas quando chega aqui embaixo, que... É muito legal. Nossa. Ela é muito alta. E ela tá em época de seca, né? Então imagina isso aqui com bastante água. Não tá tendo muita vazão. E como a gente falou, várias vezes, a água aqui de Bonita, ela é muito rica em calcário. E conforme vai descendo, vai formando, ó, umas rochas. E aí ficam uns buracos dentro, ó, e tudo aquilo ali é formação da água. E tem ninho de passarinho lá dentro, que eles ficam entrando e saindo. É. A onça é ali, ó. Aqui é o olho dela, a boca. Não, ao contrário. Não, o olhinho pequeno. O olhinho pequeno. Olho grande. E a boca. Lá de trás é de ver melhor. É. E tem um monte de passarinho aqui, ó, que eles aproveitam o vento que bate na rocha pra eles ficarem voando alto. A gente aprendeu isso em Santos, quando a gente foi fazer o voo de parapente, que os pássaros sempre ficam próximos da rocha porque o vento bate e ajuda eles a ficar sempre voando alto. Ó, você vê que eles nem bateados, ó. Eles ficam planando. É a mesma logística do parapente. Então vamos lá, né? Bora? Se a gente não foi lá, não vai conseguir a foto. A expectativa de água quente? Não. Nenhuma é quente. Que delícia. Muito bom, eu recomendo. É, recomendo. Eu também. Meu Deus. Meu Deus. Felícia. Felícia. Morrendo de puta e minha mãe. Que delícia. Não, mas agora que entrou, a puta topa. Chegamos na nossa última parada pra banho, passeio, antes de subir a temida escadaria de... 886 degraus, sem contar os que a gente tem que voltar aqui, hein? Esse foi o único que a Gui entrou na água. Não, no primeiro ela entrou também. Essa aqui se chama Cachoeira da Fonte. Dá pra entrar embaixo da água da água lá. É, essa é a única que a gente pode entrar embaixo da queda d'água. E é fundo pra chegar até lá. É fundo, tem que ir nadando. Bora lá? Bora, bora. Se refrescar? Bem verdade, não queria, mas vamos. Agora eu vou dar um salto ornamental, hein? Vai. Nossa, velho, ali é fundo. Fundaço. Fundaço. Ah, mas essa água aqui não passa de lado. É? Eu vou dar um salto ornamental. Pessoal, o mais importante da subida da escadaria é cada um respeitar seu próprio limite, tá? Lá em cima já vai dar no restaurante? Não. Você tá mandando um gré, pegando um gré. Ah, você tá com fome. Tô cagado de fome. Começamos aqui os 800 e tantos degraus aqui. A guia falou que até o degrau 300 é mais difícil e depois o corpo esquenta e vai ficando mais fácil. Eu já tô aqui ofegante e nem subi 20 degraus ainda. A gente quer fazer aqui, ó. O nosso inteiro de passagem. Amor, desculpa aí, você sempre falou pra não pular o aeróbico, né? É, eu dei sorte que como eu odeio esteira, o aeróbico que eu faço na academia é sempre escada. Eu faço 45 mil escadas por dia, os 800 degraus eu faço em 12 minutos. E olha, legal, tem um aeróbico aqui, ó. Cuidado que não degraus tem. Nossa! A Ana assumiu a ponta, hein? Assumiu a liderança da prova. Viu aqui, ó. 400, estamos quase na metade. A hora que vira lá embaixo, você olha pra cima e dá o desespero. O pessoal tá lá embaixo. E aqui, ó o tanto que a gente subiu. É degrau, né? Porra! Aí, pessoal, vem que vem. Essa última aqui foi... Essa aqui foi pior, né? Foi. Ó, e aqui, ó. É o degrau 600. Quer ver? Aqui, ó. Degrau 600. Um bom jeito aí de finalizar o passeio. Legal pra caramba. Pra quem gosta, né? Tem um pessoal aí que não tá gostando muito não, né? Mas eu duvidava que essa aqui fosse mais difícil do que essa da academia. E eu acho que é. Academia é mais fácil. Aqui acabou. Uh! Top! Ninguém acreditou. Os que duvidaram? Ninguém duvidou, não. Ó, a gente tá subindo agora aqui numa plataforma, que é a plataforma dispensa pra ver a vista. Aqui do vale, que a gente tava lá embaixo, né? Sobre esse caderninho. E pra quem vai fazer rapel. É, aqui também serve pra quem vai fazer rapel, mas eles deixam a gente caber também antes da foto. Eu acho que aqui seria mais interessante o bang jump do que o rapel. Olha, é tudo furado aqui embaixo, gente. Imagina aqui é um bang jump. A plataforma não fica fechada. Só abre. Você fica em cima. E é ela que abre. Ia ser... Eu não sei se eu teria coragem de vir, não. Não, mas você não ia ter coragem. Você ia abrir. Ó, dá pra ver o rio daqui, que passa ali embaixo. O rio todo, olha. Olha, pra olhar também, né? Tá vendo o meu sorrisão aqui? Agora tá na hora do almoço e a gente vai, ó, na... Pau de Arara. A carroceria da caminhonete. Quem gostou do passeio? Ele tá com fome agora. Acho que tem mais gente que eu gosto. Quem gostou do passeio. Que gostou do passeio. Ó gente, vou mostrar pra vocês o pratinho aqui que eu montei. Esse aqui é pra finalizar com chave de ouro, hein? Ó, teve berinjela fritinha, aqui tem costelinha de pacu, aqui tem costelinha de porco. Essa carne aqui você sabe qual que é? Uma carne ao molho que tinha lá. Eu coloquei também uma moqueca aqui embaixo vegana, que tem macarrão com molho de tomate, farofinha, cuscuz. Arroz e eu peguei dois tipos de feijão também, gente. Peguei o feijão marrom e o feijão que é tipo uma feijoada. Esse aqui é o pratinho do José. Tá gostoso? E aqui o pratinho do Michel também. Pra feijar com chave de ouro mesmo, muito gostoso. Quase de crescimento. Bom demais, né, o almoço? Comida caseira, tudo um fogão a lenha, muito bom. Lá tem um bufezinho de sobremesa, ó, e tem canjica, tem doce de leite. Eu fiz uma mistura aqui, ó, de canjiquinha com doce de leite. Light. Bem lightzinha e também tem umas frutas lá, mas eu nem, né, fruta aqui não... É, fruta e salada a gente passou. Passamos. Me deu o luxo até de tomar uma cervejinha, porque esse passeio foi muito top e esse almoço, nossa. Ah, e a escadaria lá, né, que a gente fez, né, queimou todas as calorias. Queimou, queimou. Nossa. Mas, ó, parabéns aos envolvidos aí nesse almoço, a equipe aqui de cozinha da Boca da Onça, muito top mesmo. É coisa de restaurante, né? É, e é incluso, né, o valor do voucher que você paga. Então, vale muito a pena, porque se fosse comer isso aqui na cidade ia ser caro. Uhum. E chegamos ao final aí desses três passeios que vocês acompanharam no vídeo de hoje. Um filme. Foi um filme, eu acho que deve ter dado aí parte de uma hora de vlog. Um documentário sobre bonito, mas, ó, essa viagem me surpreendeu, porque eu não sabia que bonito era tão legal. Sim, gostei bastante de todos os passeios que a gente fez. Eu acho que de todos, o que eu menos gostei foi o da Gruta, porque não dá pra entrar. E o que eu mais gostei foi a flutuação no Rio Sucuri, porque acho que foi o passeio mais incrível, né, com a água bem clarinha. E comenta aqui embaixo qual dos três passeios você mais gostou. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta... Comenta bonito. Bonito, bonito. Bonito, hein. Todo mundo comentando bonito aqui embaixo. Se você tiver outras sugestões de passeios imperdíveis aqui em bonito, além desses três, que são os principais que a gente mostrou, deixa aqui nos comentários que vai ajudar aí o pessoal que tá pensando em viajar pra cá. E se você vier pra cá, vem de preferência com o seu carro ou alugue um que ajuda bastante nos deslocamentos entre os passeios. Porque tudo é longe, né? Tudo longe um do outro. E agora a gente vai ter mais uma horinha de estrada de chão. Né? Harida e Sertões. Harida e Sertões. Então se inscreve se você ainda não tá inscrito pra você não perder aí os próximos vídeos. Um beijão e até mais. Tchau. Valeu.